Música Estamos hoje aqui na propriedade do seu Ronaldo e ele está fazendo um trabalho de calagem, aplicando calcário aqui no café, na lavoura de café e nós vamos falar um pouquinho com ele, das ações, do trabalho dele Bom dia seu Ronaldo, uma satisfação que o senhor está recebendo Realmente recebendo os seis também A gente, para a gente falar um pouquinho dos trabalhos do senhor o senhor que desenvolve um trabalho muito bonito aqui em relação a cultura do café Já estamos aí há muito tempo na área Isso, em que ano que o senhor veio para cá, para a Alta Floresta, seu Ronaldo? Em 85, julho de 85 Em 85, aí o senhor constituiu família aqui ou veio já com a família, com os filhos? Tudo aqui Tudo aqui, né? Aqui é a mais velha de 86 É, e moram os filhos aqui, a família mora toda na região aqui? Tudo, tudo aqui na região já estão praticamente estruturados, né? Isso Já estão tudo criados também, né? E o carro-chefe da atividade do senhor é o café? Hoje é o café É o café, mas o senhor desenvolve outras atividades também além do café? É, o antes que a gente começou aqui na Rondônia foi formando pasto para os outros, né? Formando pasto De forma de pasto e lavoura branca, feijão, milho Até adquirir nove anos segurando para comprar a primeira propriedade, né? Ah, muito bem Aí o senhor comprou a propriedade, o senhor tem outras propriedades Essa aqui é onde o senhor está fazendo o trabalho hoje, né? Essa é das três, essa aqui é uma delas Aham, são três propriedades aqui na região Três chacrinhas, né? Muito bem Aqui, seu Ronaldo, então hoje o senhor está fazendo um trabalho de aplicação do calcário Sim É, sabemos, né? Que o calcário é um produto fundamental para a produção E o senhor já tinha trabalhado antes, já tinha conhecimento do produto Da correção feita com ele na lavoura, resultados Rapaz, de dois anos para cá, que a gente fez naquela chaca, comprei ano atrasado Já teve uma solução boa na colheira do milho, né? Certo Que a gente fez lá, duas plantas de milho, deu 763 sacos em 4 hectares, ponto 8 Aí eu vi que tem solução E deu retorno Só que lá a gente fez o setor, né? Tem um vincãozinho, joga, aqui não tem como Aqui tem que ser manual, igual você viu, e a gente está aqui, né? Mostrando que a gente está fazendo manual, né? Bom, certo Mas com muito boa vontade, porque adquirimos esse calcário aí devido através dos seis, né? Da secretaria, da mater e todos os órgãos envolvidos, né? A gente não sabe dizer assim certinho os pontos, mas é mais ou menos por aí Então, está aí feito, né? Animado, né? Essa ação aqui é uma ação do governo do estado, né? Que ele criou o programa através do coronel Marcos Rocha E tem um programa que é o Mais Calcário Aonde o governo subsidia ou paga o frete, né? Que é lá da usina até o núcleo urbano E nós também temos a parceria da prefeitura através da SEMAGRE Que subsidia parte, né? Não é todo, mas uma parte do frete também Para trazer o produto até aqui na propriedade, não é isso? E a gente foi bem atendido É Assim, teve as burocracias de praxe, mas acabou acontecendo Isso aí nós temos, isso aí é o país, Jess Não é dizer para amanhã Tem que prevenir e ele vai chegando, né? Vai chegando Mas chega na hora certa E está aí, e deu uma atrasadinha na questão de chuva também, né, senhor Ronaldo? Mas está dando certo Esse ano 2023 e agora começou a chuva bem, né? Que a gente esperava que começasse mais cedo Mas o crime é Deus que manda, né? É, Deus que manda Só que chegou na hora boa Então o senhor está satisfeito aí com o programa, com o projeto Graças a Deus E tem avançado, né? O senhor pode falar também a respeito da lavoura Quantos pés de café que o senhor tem ao todo, em todas as propriedades hoje? Hoje está, esse aqui está bem defasado Igual vocês estão vendo, até um vídeo assim Que a gente está fazendo para aproveitar a oportunidade de vocês Mas é um café que vai ser tirado só essa corretinha E vai ser desfeita a árvore, né? Para plantar um novo plantio Porque tem variedade que morreu tudo Digamos 03, já vou falar que todo mundo já sabe Então tem que fazer, apunhar outras variedades Mas esse aqui é café que já deu 223 sacas No hectare e meia 226, 176, 152, 136, 111 Certo Então são de 2018 para cá Isso aí que eu estou falando Muito bem Então já deu muito bem, que é um hectare e meia É 1.86, mas tem carregador, casa, estrada Tudo dentro de 1.86 Muito bem E tem dado um retorno muito bom E lá tem as outras lavouras, né? Eu tenho uma lavoura nova de 14 mil pé Que está com 10 meios Muito bem Aquela que você já participou das fotos, né? E tem lá em casa que é 11 mil pé E essa aqui é 5.600 plantas Isso E eu não mexo com arrendatário, né? Não mexo com, assim, com piãozada É mão de obra do senhor mesmo Esse menino mora aí Mas ele mora só porque ele tinha que aposentar E a gente põe ele aí Aposentou, está tudo ok Mas ele não tem morador fixo, assim, para ajudar Não, não A mão de obra é familiar mesmo É coleta A coleta tem que pegar os voluntários, né? Muito bem, seu Ronaldo Então a satisfação que o senhor está recebendo A nossa reportagem hoje aqui Falando aí para o Floresta e o Campo Sim Tá bom? O senhor pode deixar suas considerações também Um abraço do senhor para os que vão estar assistindo Agradeço a vocês, né? E os demais que vão assistir a gente aí Porque a gente é bem conhecido na região A gente está aqui Deus de 85 Certo A gente, como o Ronaldo Luiz da Fonseca Conhecido em toda a loja aí Tem um bom caráter de negócio Graças a Deus Isso aí eu tenho que tirar o chapéu Porque o final do pai já deixou para nós isso aí, né? Exemplo, né? É, deixou o exemplo Porque ele dizia assim A pessoa pode não ter nada Mas tem que ter nome Entendeu? Tem que ter nome e boa vontade de trabalhar Para conseguir No dia a dia consegue E ele conseguiu, coitado Já foi, né? Já descansou Mas a gente está aí na luta Muito bem Eu tenho que agradecer a vocês também Que vêm aqui Dar essa atenção para nós aí Porque a gente é visto Quando vem alguém a nós, né? Isso Se não vem a nós A gente não é visto Na popularidade Mostra a realidade do produtor E agradecer ao pessoal Que vai ver a gente aí E os demais aí Que é amigo da mesma área Que a gente está Na área da agricultura, né? Que é a produção, né? Que mantém o país, né? Muito bem Levanta o país Já sai a broba Sai milho Feijão O café Diversos tipos de coisa, né? Eu levo limão para a rua Já tem um limão que produz Leva O dia que vai Ele aproveita a viagem Leva, abastece os carros Às vezes compra trigo O que der Faz, aproveita, né? Isso Então é isso aí Muito bem Então estamos falando aqui Com o seu Ronaldo Na Foseca E é um produtor Exemplar aqui Da nossa região Ele trabalha Dentro das tecnologias Com toda a orientação E está hoje aqui Uma satisfação Obrigado pela recepção E um bom dia a todos E um bom dia a todos E um bom dia a todos É um bom dia a todos E um bom dia a todos